Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer lança daqui a pouco o plano Progredir para promover a autonomia de quem é atendido pelo Bolsa Família e de inscritos no Cadastro Único. O repórter Ney Pereira tem os detalhes ao vivo agora para a gente. Oi, Ney. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Olha, Carla, a cerimônia será aqui mesmo no Palácio do Planalto e, como você disse, com a participação do presidente Michel Temer e também do ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. Segundo dados do governo, o programa Bolsa Família beneficiou só neste mês quase 13,5 milhões de famílias que receberam um benefício médio no valor de R$ 179,64. Já no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal, o Cade Único, no mês de agosto de 2017, existiam mais de 28 milhões de famílias inscritas, o que corresponde a cerca de 81 milhões de pessoas cadastradas. O objetivo do plano Progredir, então, que será coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, é promover ações de qualificação profissional, incentivo ao empreendedorismo e também o acesso ao mercado de trabalho para as pessoas tanto do Bolsa Família como do Cadastro Único. A TVNBR transmite ao vivo essa cerimônia daqui a pouco às 11 horas da manhã. Eu volto com você, Carla. Obrigada, Ney, pelas suas informações. E foi publicado no Diário Oficial da União de hoje o decreto presidencial que revoga a extinção da Reserva Nacional do Cobre e Associados, a Renca. Segundo o Ministério de Minas e Energia, essa decisão restabelece as condições da reserva, criada em 1984 entre os estados do Pará e do Amapá. Com isso, volta a ser do governo federal a exclusividade para fazer pesquisas geológicas e avaliar a existência de cobre e outros minerais. Em nota, o Ministério também reafirma o compromisso do governo federal com a preservação ambiental e explica que o debate em torno da Renca deve ser retomado mais à frente. O assunto agora é a volta do crescimento do Brasil. Em mensagem gravada com exclusividade para o programa de rádio A Voz do Brasil, o presidente Michel Temer destacou as ações que o governo federal vem adotando para ajudar na retomada da economia e da geração de empregos. Entre elas, o saque do FGTS, que movimentou o comércio, a indústria e ajudou a abrir novos postos de trabalho. O presidente lembrou ainda que um novo saque vai ser liberado, desta vez do PIS-PASEP. A lei permitia que homens e mulheres só poderiam sacar quando tivessem 70 anos de idade. Eu editei uma norma que permite reduzir esse prazo, ou seja, você que tem 65 anos, não precisa mais esperar 70 se for homem, ou você mulher que tem 62 anos, ou mais, também não precisa esperar os 70 anos, pode sacar esses valores. Portanto, nós estamos imaginando que são cerca de 16 bilhões de reais que vão também fazer uma nova injeção na economia, na indústria, no comércio, no varejo. Isto vai significar também a possibilidade de abertura de novos empregos. Enfim, estamos fazendo tudo o que é possível para acolher os pleitos do povo brasileiro e especialmente tirar o país da crise. O governo lançou um aplicativo para celulares que permite a consulta do abono salarial do PIS-PASEP relativo a 2015. Quase 1 milhão e 500 mil pessoas ainda não sacaram os recursos disponíveis. O prazo vai até 28 de dezembro deste ano. O aplicativo está disponível para o sistema Android e pode ser baixado de graça. É só procurar por consulta, abono salarial, Ministério do Trabalho. O Conselho Monetário Nacional aprovou o cálculo da taxa de longo prazo, a TLP. A nova taxa será a referência para empréstimos feitos pelo BNDES a partir de 2018. A TLP levará em conta a variação da inflação oficial e uma taxa de juros prefixada, aquela definida na data de contratação do financiamento. A TLP substitui a taxa de juros de longo prazo, usada nos empréstimos do BNDES ao setor produtivo e trará mais transparência sobre os recursos custeados pelos contribuintes. O crescimento de um país passa também pela promoção do acesso e da qualidade do ensino. Um dos dados positivos da educação no Brasil é que nos últimos quatro anos o número de programas de pós-graduação cresceu 25%. O levantamento é da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior à CAPES. Além do número de vagas, aumentou também a qualidade do ensino. Mais estudantes titulados, aumento do número de cursos e maior produção acadêmica. A pós-graduação brasileira tem avançado em qualidade e também em escala. É o que mostra o levantamento da CAPES, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior do Ministério da Educação. Esse curso em Brasília, por exemplo, começou as atividades em 2017. Esse programa de pós-graduação na área de odontologia é o mais novo criado aqui na Universidade de Brasília. Foi aprovado em janeiro deste ano e as aulas começaram no mês passado. Na primeira seleção, foram abertas 32 vagas entre mestrado e doutorado e todas foram preenchidas. Esse resultado mostra realmente que existia uma parcela de pessoas com necessidade ou com vontade de se capacitar, mas sem poder fazê-lo, a não ser que migrasse para outra região do país. Para esse aluno que já é cirurgião dentista, a especialização favorece a atuação profissional. Um programa desse nível, acho que contribui para aumentar o senso crítico de qualquer profissional e melhorar com certeza as tomadas de decisões de tratamentos para os nossos pacientes. Vem crescendo o número de estudantes formados na pós-graduação do país. Só no ano passado, quase 60 mil alunos foram titulados em nível de mestrado acadêmico ou profissional. Outros 20.599 estudantes atingiram o grau de doutor. Já o número de programas de pós-graduação saltou 25% em quatro anos e chegou a 4.175 em 2016. É muito importante para o país que a gente forme não apenas professores para o ensino superior e pesquisadores, mas principalmente que a gente forme profissionais altamente qualificados. Também houve avanço na qualidade. O número de programas com nível de excelência internacional aumentou e chegou a 465, 11% do total. Outros 18% alcançaram padrão de excelência nacional. A produção acadêmica na pós-graduação também registrou crescimento. Cursos novos e mais estruturados. O programa de odontologia da UNB, por exemplo, já nasceu com melhor estrutura. O nosso programa de odontologia é um programa que nasceu de um grupo de professores com uma experiência já respeitável na orientação da pós-graduação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.